Olá, sou Cláudio Andrade, professor do Departamento de Filosofia da Unicentro. Estou aqui para colaborar juntamente com todos vocês na disciplina de Filosofia e Ética no curso de Bacharelado de Administração Pública. Eu terminei minha graduação em 87, fiz algumas especializações na sequência, seja em Filosofia ou História. Na década de 90, terminei meu mestrado em História e no início do ano 2004, 2005, terminei meu doutorado em História e Sociedade da Unesp, Campos de Assis, São Paulo. Hoje, estou de licença de algumas atividades acadêmicas, fazendo um pós-doutoramento em Filosofia Política na Universidade de Coimbra. E fui convidado para estar aqui, juntamente com vocês, para lecionar uma disciplina desafiadora, uma disciplina necessária, porque a gente parte do pressuposto de que qualificar a si próprio ajuda a qualificar a coletividade. E essa é a máxima da administração pública. Tem alguns trabalhos apresentados aí na UAB, alguns materiais didáticos, seja na área de História, na área de Educação, na área de Tecnólogos da Gestão Pública e também alguns e-books publicados aí, sobretudo no curso também de Bacharelado da Administração Pública. Tenho muito interesse em qualificar profissionais da área de Administração Pública. Eu acho que é fundamental a gente pensar essa relação do mundo sistêmico com o mundo vivido. Vai ser um grande desafio e eu estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e até outro dia. Legenda Adriana Zanotto